Fala galera, beleza? Meu nome é Flakes, Flakesport pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo E galera, é o seguinte, quero começar agora mais um vídeo de Clash Royale aqui do canal Mais especificamente, o diário de um top 1, aquela série que você deixou o like logo no início do vídeo E velho, como de costume, toda vez que começar o vídeo, eu vou com vocês abrir a loja E a gente vai comprar a loja inteira, tá bom? Comprar entre aspas Porque tipo, a única coisa que eu preciso no momento é Barril de Bárbaros e também é Carta Lendara E por sorte, apareceu tanto o Barril de Bárbaros quanto a Bruxa Sombria e ela não tá nível máximo ainda, beleza? E na boa, velho, desse jeito, nesse ritmo, é questão de tempo pra gente conseguir maximizar todas as nossas cartas lendárias, beleza? Mano, imagina todas as lendárias nível máximo Ia ser inacreditável, tá? Ia ser incrível E honestamente, eu não vejo a hora disso acontecer, beleza? Então, bora lá, velho, nesse momento, cara, a gente tá aqui com 4.750 troféus E a gente vai tá encarando o Yasin 6-1, 6-1, 6-1 Do Radawantin, tudo bem contigo, cara? Boa sorte, velho, eu tô usando hoje o mesmo deck do vídeo passado, tá? Que é a minha variação confiável Eita, beleza, aí tu tá me quebrando, né, parça? Eu odeio jogar contra a Fornalha com esse deck, odeio Porque esse deck é cheio de cartinha Squish Como assim cartinha Squish? Cartinha que morre pra bola de Espírito de Fogo Tá bom? É cheio! Tem morceguinho, tem gangue de goblins, tem goblin lanceiro E isso, com certeza, é um barco de um problema Então, por favor, não tenha pecão, velho Quê? Tipo assim, beleza, eu imagino que isso vai dar muito certo O cara tá usando pecão, isso é um péssimo sinal Mas em contrapartida Eu quase dei conta de levar a torre dele Essa, na verdade, foi completamente a minha salvação Tá? O rapaz tá usando deck de peca com, mano O deck do cara é muito counter Tá bom? Qual que é o plano? Esse aqui, ó, esse aqui, ó, pera aí Beleza, beleza A gente mandou muito bem agora, a gente mandou muito bem agora Morceguinho camarada Morceguinho camarada Boa, mano, caramba, velho A gente mandou bem demais agora Bem demais Tá? Eu tô até surpreso Ele vacilou, por quê? Ele mandou o coletor bem na torre que a gente tá prestes a destruir Tá? Então não faz muito sentido essa jogada dele Porque agora a gente vai dar conta de levar o coletor dele Ele acabou perdendo elixir Tá bom? Mandou meio mal E agora vem o combo do garoto O combo moço, tá bom? O combo que o garoto vai fazer forte Que é pecão com tudo atrás É o que eu já falei pra vocês, tá? Qualquer deck de gigante É completamente calterado por qualquer deck de peca Não tem muito o que fazer Mas a gente sempre tenta, tá? A gente sempre tenta Driblar os nossos adversários Beleza? Olha só, primeira coisa Mano, eu preciso urgentemente Matar o pecão dele Assim que eu matar o pecão dele Meu parceiro, tu começou mal, velho Tu começou mal Eu não entendo essa galera O cara tem mago... Opa! Que? Não é possível Mano, tu tem barbro de elite no deck, velho Tipo assim, me desculpa, tá bom? Não me levem mal Não me levem a mal Mas esse é o famoso deck do cara que não sabe jogar o jogo Por que que eu falo isso? Por que que eu falo isso? Deixa eu me explicar O deck do cara é simplesmente Taca o pecão e taca tudo atrás do pecão E isso não faz sentido, cara O deck é muito ridículo Tá? Me desculpa, mas é muito ridículo o deck do cara Não faz o menor sentido É o famoso deck, tipo assim É pra ganhar de deck beatdown Por exemplo, se o cara tacar golem Ele vai tacar o pecão e tudo atrás do golem Mano, que deckzinho zoado teu, hein, garotão? Que deckzinho zoado Eu não tô sendo desumilde Tá? Que o deck do cara é realmente um deck bem zoado, velho Porque ele não tem carta leve É tudo carta pesada de ataque pra ganhar de golem O que que aconteceu com esse cara, esse tal de Assin? Eu tenho certeza que ele tava sofrendo por a golem Ele falou, eu vou ferrar quem usa golem E ele colocou um monte de carta que altera golem no deck Mas não deu muito certo, tá bom? Essa é a verdade Tipo, não coloquem num deck, cara Príncipe Com P.E.K.K.A. e com Bárbaro de Elite Isso não funciona, tá? Não é uma boa ideia Fujam disso Vamos tá jogando agora contra o Blast Online Ele não tem clã Boa sorte, vamos ver qual que é dele Cara, eu quero muito hoje Chegar com vocês ali perto dos 5.800 troféus, tá? Eu acho que é uma boa É Eu tenho que tacar o Príncipe Avançado Porque senão o Príncipe das Trevas dele vai acabar batendo na minha torre Por favor, não bate na torre, não bate na torre, não bate na torre Bateu na torre, mas não deu muito dano, tá? Esse rapaz tá usando um deck bastante esquisito Por quê? Ele tem... Mini P.E.K.K.A. Que? Ai, pecão de novo, velho Não é possível Não é possível É um azar descomunal Mano, eu nunca tive tanto azar na minha vida Eu nunca tive tanto azar na minha vida Duas vezes seguidas P.E.K.K.A., cara E todo mundo sabe que P.E.K.K.A. destrói deck de gigante É que aquele cara... Foi um caso à parte do cara tá usando um deck extremamente abusivo de... De carta de ataque, tá? Mas ele também jogou muito mal Mas por favor, camarada Que que é isso? Qual que é a necessidade de fazer um combo desse, velho? Maravilha É pecão com a rede de batalha, tá? Essa partida eu vou ter aquele... O famoso problema Eu tô preocupado, velho Na verdade eu tenho um plano bem interessante O plano é o seguinte Eu vou mandar o príncipe Eu tô ligado que a música inteira vai bater na torre, tá? Ela vai dar um pouquinho de hit Contudo A partir do momento que eu mando O gigante na frente E a gangue de goblins Pra parar a mini P.E.K.K.A., pra parar o pecão dele Eita, mata isso! Bodega, na verdade, isso foi bom, velho Isso foi bom, velho É, tipo, a definição de bom não... É o famoso bom, entre aspas, tá? Eu vou conseguir dar bastante, então, na torre dele Ele não vai conseguir encostar muito na minha torre Beleza, beleza, beleza Paraíso, flex, paraíso, flex Paraíso, flex, paraíso, paraíso, maravilha, velho Paramos isso Tá muito difícil, cara Tá muito difícil essa partida Eu tô muito ferrado Essa é a mais pura verdade Tá? Eu queria que não fosse o caso Mas eu tô muito ferrado Porque eu não sei como eu passo de um pecão com um mini P.E.K.K.A. Não dá Não dá Tá bom? Realmente não dá Eu queria que desse Eu queria que existisse uma possibilidade aqui Mas tá bem complicado Olha só, eu tô mandando bem Na verdade eu tô mandando muito bem Porque o que vai estar acontecendo agora Eu vou mandar aqui o veneno E talvez esse combo dê em alguma coisa Porque olha só Um zapzinho só de sacanagem Ia ser inacreditável Um zapzinho Boa, 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 boa Beleza Beleza Eu consegui dar muito dano já com o veneno Se bobear eu ganho esse jogo, velho Se bobear eu dou conta de vencer esse jogo Vamos lá, fleicão Vamos lá, fleicão Vamos lá Para a mini P.E.K.A. dele Para a mini P.E.K.A. dele Para a mini P.E.K.A. dele Maravilha Eu não acredito nisso, cara A gente vai ganhar do cara, velho Como isso é possível, parça Como isso é possível Meu parceiro A gente tá destruindo o deck de P.E.K.A., velho A minha sorte é que eu tenho um monte de Goblin no deck Tá bom Essa é a minha sorte gigantesca Se eu tivesse usando a variação sem Goblin Eu ia tomar uma surra, cara Eu ia tomar uma surra Eu não tô acreditando nisso A gente tá ganhando só de P.E.K.A., tudo P.E.K.A. P.E.K.A. com mini P.E.K.A., com Príncipe Como isso tá acontecendo, velho Eu realmente não tô entendendo Eu realmente não tô entendendo Não faz o menor sentido Porque P.E.K.A. com mini P.E.K.A. Não deixa o gigante andar Não deixa o gigante andar A sorte é a gangue de Goblins E os Goblins, tá E os morceguinhos Se não fosse isso, meu parceiro Eu tava ferrado Olha só, a gente tá jogando contra o Oshikita Zereo Do Nova IG Eu acho que é Nova Egípcio E a propósito Eu quero bater um papo com vocês A respeito de Fortnite Que às vezes acontece de eu postar Fortnite E não postar Clash Ou de eu postar Clash e não postar Fortnite O que que eu preciso que vocês entendam, tá Que é o mais importante de longe Eu levo muito tempo pra gravar vídeo Clash Royale Como assim, Flex? É tão fácil gravar vídeo Clash Royale É só sentar e gravar O detalhe é o seguinte Eu perco muito tempo do meu dia Muitas horas Pra ter ideia do que gravar Tá Porque o maior problema De qualquer vídeo Clash Royale, velho É ter ideia Porque como eu faço isso há dois anos Não é fácil, cara Pensar num conteúdo diferente Todo santo dia Tá bom Eu faço o meu possível Sempre dou o meu melhor Mas às vezes acontece De eu não conseguir postar vídeo E já o Fortnite O que que acontece? Fortnite, a única coisa que eu tenho que fazer É sentar e gravar Tá É literalmente isso É só sentar e gravar Sim É só fazer isso Por quê? Pera aí Eu tô ligado que eu vou ativar Torre do Rei Não tem problema Tá Eu não tô nem aí Porque Fortnite é tudo novo Tá bom Como eu tenho pouquíssimos vídeos de Fortnite Não tem mistério gravar Fortnite É só Literalmente É realmente isso É só sentar e gravar, tá? Sentar, jogar umas partidinhas E gravar Que normalmente dá tudo certo Beleza? O que que é isso, parça? Eu não entendi Porque o cara tacou tudo avançado, tá? Tipo assim Ele vai conseguir dar bastante Na minha torre Mas Se ele tacar um coletor Eu acho Que eu consigo aproveitar E fazer um combo Na direita da torre dele Tá meio complicado essa partida Eu não sei o deck dele, tá? Essa partida tá bem complicada, cara Eu comecei jogando Meu irmão Que eu fui me explicar pra vocês Eu acabei me confundindo um pouco Mais paciência O plano é o seguinte Tipo eu tenho quase Não tacar príncipe das trevas Beleza, beleza Isso foi ótimo, tá? Isso foi excelente Muito melhor do que eu esperava Eu vou levar a torre dele Maravilha Isso foi legal Eu vou inclusive mandar o venenão Na torre da esquerda dele E é isso que eu quero dizer Claro Por exemplo Tem dia que eu consigo sentar na cadeira E eu consigo gravar, sei lá Dois vídeos seguidos de Fortnite Isso acontece muito Já Clash Royale Não tem como Por exemplo Gravar dois seguidos É realmente impossível Ele tá usando três mosqueteiras Ele não tem petiço no deck Tá? E é disso que a gente vai acabar aproveitando Ai, velho Cara, esse cara Vai ter um problema Por que que eu falo isso? Porque se ele não levar Nenhuma torre Eu não sei como ele vai fazer Pra parar esse combo Que eu tô Ele tá ferrado pra parar isso, velho Calma aí Zapeia, flecão Zapeia, flecão Zapeia, flecão E a gente vai conseguir Levar mais uma vitória pra casa Me desculpa, brother Tu me desculpa, velho Calma aí Ele não pode tacar três mosqueteiras Ele não pode tacar três mosqueteiras Maravilha, mano Que que é isso, cara? Mais uma vitória Conquistada com sucesso Eu tô ligado Que ficou um pouquinho confuso Que eu acabei de falar Porque eu tava tentando jogar A partida tava difícil E eu tava tentando argumentar com vocês O que que acontece Com Fortnite e Clash Royale De novo Pra gravar vídeo de Clash Royale Cara, eu fico normalmente A tarde inteira jogando o jogo Pra tentar trazer um conteúdo legal pra vocês Já Fortnite Eu simplesmente sento na cadeira E começo a jogar E como o jogo é novo Tudo é novidade Então é muito mais fácil Gerar conteúdo sobre o jogo, beleza? Mas relaxa, cara Todo dia vai ter vídeo de Clash Royale No canal E também vai ter vídeo de Fortnite Se por acaso não ter Relaxa Infelizmente Imprevistos acontecem Mas Todo dia é pra ter vídeo de 2 jogos Beleza? Então galera O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado A gente conseguiu 3 vitórias épicas E a gente agora tá com 4.834 troféus Beleza? Amanhã é garantido Que a gente chega fácil Fácil Nos 4.900 Tá bom? Então galera É isso aí Abraço do Flakes E fui!